Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou caipira do interior de São Paulo, sou de Oswaldo Cruz e moro em São Paulo há 30 anos. Sou empreendedor, engenheiro eletricista, empreendedor Endeavor. E sou um cara que saiu da faculdade e tentou vários negócios. Tive, na verdade, cinco pequenas e médias empresas, até uma que fez bastante sucesso e que eu vendi no ano passado para um grupo internacional. E depois de um ano, agora não foi um período sabático, foi um período como conselheiro de algumas empresas da Endeavor, com algumas empresas familiares. Eu aceitei uma indicação da Endeavor e um convite do secretário Marcos Cruz, secretário das Finanças e Desenvolvimento Econômico, para cuidar de uma nova empresa no município de São Paulo, que, como foi dito aqui, não faz sentido que não existisse ainda, a São Paulo Negócios, uma empresa voltada a promover o desenvolvimento da cidade através de parceria público-privada, de recepção de investidores e incentivo de empreendedorismo na cidade, e também de melhora do ambiente de negócios, quer seja a desburocratização, a redução do tempo para abrir uma empresa, mas a recompensa também para os pequenos empresários que fizerem isso rapidamente. Eu queria começar, então, falando da primeira parte minha, como empreendedor, e fazer o link agora para o que nós estamos fazendo na SP Negócios. Tentei várias vezes, nunca quebrei feio, mas nunca conseguia escala e não conseguia desvincular a empresa do nome do Wilson. Era um negócio pequeno, que andava de lado, e eu aprendi logo na metade dessa trajetória de que a pior coisa que podia acontecer para um país, para uma economia, para as pessoas que trabalham em uma empresa, não são aquelas que quebram, mas são aquelas que aceitam andar de lado a vida toda, e que não têm escala, que não têm governança, que não fazem as coisas direito para conseguir financiamento, que não pensam em fugir da commodity. Acho que fazendo um link aqui, como foi dito pela nossa colega, eu acertei quando eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 55, mas eu comecei uma empresa e passei a fugir o tempo todo da commodity, quer dizer, inovando, criando serviços adicionais, fazendo coisas diferentes do que todo mundo fazia. Esse último negócio meu, essa quinta empresa que deu muito certo, era uma empresa que começou como uma empresa de aluguel de geradores. Eu sou engenheiro eletricista, trabalhava no ramo de instalações, e abri uma empresa que tinha o meu nome, chama Poit Energia. Começou alugando caminhões com geradores em cima, como esses que vocês veem muito aí na rua, em eventos, em obras. O meu negócio era mais voltado para a parte de eventos, no começo, uma coisa diferente do que todo mundo tinha. Um negócio muito limpo, muito silencioso, com operador, com instalação, com cabos, em que eu, em vez do que aqueles concorrentes que já estavam há 20 ou 30 anos no mercado, diziam que alugavam um equipamento, eu passei a alugar um serviço, a fornecer um serviço, alugar energia elétrica de uma maneira completa. Esse negócio fez bastante sucesso, deixou de ser uma empresa só de eventos, passou a ser uma empresa que alugava para a televisão, que alugava para cidades na região amazônica, de uma maneira limpa e correta, depois para a Petrobras, em plataformas, em manutenções, grandes empresas não podem parar nunca quando fazem manutenção, e, na época da privatização de telecom, torres de celular em todo o Brasil, sem ter energia elétrica, como está na África agora, todo mundo quer ter um, dois celulares, mas não tem energia para essas torres. Então, eu passei a alugar um pacote de serviços para as companhias operadoras, para as empreiteiras, e isso acabou se espalhando, eu abri filiais no Chile, na Argentina, no Peru, virou uma empresa latino-americana de aluguel de serviços, constantemente mudando, constantemente inovando, através, talvez, um dos, quais foram os segredos aí, que hoje eu estou tentando, estamos fazendo o melhor para trazer para a política pública e trazer para a cidade de São Paulo, foi inovar de uma maneira de contato com o consumidor constante. O computador é uma ótima ferramenta, mas é uma grande armadilha também, em que as pessoas estão cada dia mais com a bunda na cadeira, e você só inova, você só descobre coisas com o olho no olho, ouvindo o seu cliente, ouvindo o que ele quer diferente, visitando os seus concorrentes, visitando outros países, gastando a sola do sapato, e procurando ouvir, e empacotar de uma maneira diferente quase toda semana, não é uma ideia, é um negócio hoje com a internet, as coisas estão mudando o tempo todo, e faz parte, o empreendedor dá escala para o seu negócio, mas dá inovação, e ser criativo, e fugir da commodity. Você abrir um negócio hoje, ou expandir o seu negócio, fazendo a mesma coisa que os outros, você tem que fazer de uma maneira diferente. Você vai abrir uma sapataria em um lugar onde já tem 10, naquele shopping, você tem que fazer alguma coisa diferente de todo mundo. Se você vai criar uma marca, ou se você vai expor de uma maneira diferente, ou empacotar, ou treinar o seu pessoal. e a gente conseguiu bastante escala com isso, sempre procurava um negócio que tivesse escala, que tivesse engenharia financeira, que eu conseguisse fazer, porque eu não tinha capital próprio para fazer tudo isso, então, eu fui encontrar, acho que até de uma maneira difícil e rara, mas acabei encontrando apoio, inclusive no BNDES, com linhas de Finame para equipamentos, em que eu criei a minha engenharia financeira de adquirir equipamentos, agregar muito valor, pagava isso a longo prazo e com carência. No dia em que eu vendi a empresa no passado, eu vendi para o líder mundial desse negócio, que tem ações em Londres, e que só me pagaria e faria a quitação, foi a maior aquisição que a Greco fez nos últimos 60 anos dela, mas ela só pagaria no momento em que eu quitasse as minhas dívidas, a minha maior dívida era com o BNDES, e foi uma grande surpresa ir ao Rio de Janeiro, descobri que não tinha um guichê e não tinha um procedimento para quitar um Finame lá no BNDES, me diziam que ia demorar muito tempo, que nem ia ser fácil, e eu só ia receber, eu precisei de várias reuniões lá, e fui bastante ajudado, até estive com o Luciano Coutinho esses dias, e pude agradecer, e dizer que o BNDES, no caso da Poit, por ser uma média empresa, cumpriu a função, ajudou bastante, e até ajudou a agilizar e criar um procedimento em que os gringos quitassem o Finame e pagassem o uso. Após isso, como eu disse, eu recebi um convite, e estou muito feliz de estar aqui, estou há sete meses na Prefeitura de São Paulo, num momento histórico, que eu acho, como empreendedor, eu acho que quando tem crise e quando tem muita dificuldade, tem oportunidade, eu acho que nós estamos passando por um momento de bastante transparência, de bastante... Muita coisa está sendo resolvida, estou também bem impressionado com as pessoas que eu estou encontrando para trabalhar ao meu lado, com as pessoas que eu estou encontrando, não só aqui em São Paulo, como nos outros estados, onde eu fui fazer um estágio, estive em Minas Gerais, estive no Rio, estive em vários lugares, vendo o que se está fazendo para ajudar a vida do empreendedor, o que se está fazendo para trazer o dinheiro privado, que São Paulo tanto precisa na condição financeira que está. Nós realmente não estamos mais na fase de construir edifícios, de construir grandes obras, mas o setor público tem que pagar pelos serviços que saem pela porta desses edifícios, dessas obras, e nós medir isso, dividir o risco e recompensar isso com uma parcela variável. E São Paulo, por incrível que pareça, a cidade de São Paulo não tem nenhuma PPP funcionando do jeito que a gente já tem em outros estados ou no país, mesmo no estado de São Paulo, e nós estamos estruturando, então, para as outras secretarias da prefeitura, as primeiras PPPs de São Paulo. Então, a São Paulo Negócios é uma empresa nova, que eu tenho a honra de estar nesse momento dirigindo, uma empresa pequena, que tem três braços. Estruturar PPPs, melhorar o ambiente de negócios, seja o doing business com o jeito que o Banco Mundial mede, ou na prática, que realmente reduzir o tempo de abertura de uma empresa a alguns dias, ou quem sabe a um dia, em alguma época. Hoje, São Paulo é um dos piores lugares para se abrir uma empresa. Há anos, esse número só vem piorando, e a gente tem a grata satisfação desse ano ter invertido essa curva pela primeira vez. Começamos a melhorar e queremos desburocratizar isso. Partir um dia para um balcão único, para um local em que, para um portal que vai ser lançado agora, em que o empreendedor não precise bater em tantas portas. Então, PPPs, Ambientes e Negócios, e Doing Business. E terceiro, o pilar nosso é a recepção de investidores. E estamos surpresos com a quantidade de gente que a gente já está recebendo, mesmo a São Paulo Negócios, ainda desconhecida para alguns. Recebemos investidores internacionais, sejam eles interessados em trazer negócios ou expandir negócios aqui na capital, dentro da vocação de São Paulo, a vocação de ser o polo da América Latina em saúde, em centro financeiro, em educação, como também pequenos empreendedores, como também apoiando a Endeavor e diversas fundações que nos estão procurando para facilitar, através agora, por exemplo, dessa lei que dá incentivo fiscal para quem se instale na Zona Leste. ontem mesmo tivemos uma reunião fantástica com um empreendedor que vai construir em uma área de 200 mil metros quadrados, vai construir 800 mil metros quadrados, que pode caber lá 100 mil pessoas para se gerar empregos e empresas. Eu acredito que a saída do Brasil, que a saída de São Paulo, não está nas grandes empresas, mas nas pequenas e médias empresas criativas, inovadoras, elas vão criar os empregos que o Brasil precisa e não as gigantes. Então, nós temos não só iniciativas para grandes empreendimentos, mas queremos levar o empreendedorismo da maneira correta. Queremos fazer o que a Endeavor já vem fazendo, e eu tenho a honra de pertencer para essa organização há 10 anos, que é fazer com que pequenos empresários no Brasil, desde o começo, dizem que primeiro tem que ter o bang-bang para depois chamar o xerife, mas que chame o xerife logo e que faça as coisas de uma maneira correta, com transparência, com governança, pagando seus impostos, porque é só dessa maneira que ele vai durar para sempre, que ele pode crescer, que ele pode conseguir financiamento. Então, nós procuramos empresas que tenham escala, que mesmo sejam pequenas, sejam ideias que podem crescer, que tenham governança e acordo entre os sócios desde o começo, porque toda a sociedade só dá certo como um casamento, como um relacionamento pessoal, você tem que combinar como termina quando está apaixonado. E quando você começa um negócio, e quantas empresas não existem aí boas, mas que se acabam por problemas societários, por não estarem com as regras combinadas. Então, nós estamos ajudando em tudo que podemos para que esses pequenos empreendedores que estão se associando, que normalmente, e nós não somos contra, e eu também não sou contra ter sócios, tive muita sorte com sócios, mas passei por alguns aprendizados que agora estou trazendo aqui para o setor público de se combinar antes como acaba. Isso quer dizer se combinar antes como se um dia alguém quiser sair, seja uma empresa familiar, ou seja, uma empresa que vai receber um fundo de investimento e um quer, o outro não quer, o outro... Como se separam esses objetivos um dia, que às vezes os pais combinaram e os filhos não. Então, eu finalizaria dizendo que a São Paulo Negócios é uma presença... Eu estou do outro lado do balcão agora, estive durante toda a minha vida procurando abrir filiais em todo o Brasil, em outros países da América Latina e mesmo da África. Viajei muito. Abri em alguns e em alguns eu não consegui, porque fui mal recebido ou não fui bem orientado ou não sabia nem aonde chegar. Ficava acampado dentro de uma agência do Banco do Brasil, fui muito recebido, em embaixadas, entrevistando pessoas. Eu acho que São Paulo precisa ter um lugar e nós queremos criar uma empresa que vai durar para sempre, não é só enquanto o Wilson estiver ali, essas pessoas. Mais do que na iniciativa privada, ali eu não sou diretor, eu estou. Mas eu acho que São Paulo não pode viver mais sem uma agência que promova, que tenha um tapete vermelho desde o aeroporto, desde a hora que um decision maker. Nós recebemos CEOs e presidentes de empresas globais que vêm no Brasil com um jatinho e têm que pegar aquela mesma fila da gente de manhã, aquela mesma dureza para sair de dentro do aeroporto e depois todo o trânsito. E, às vezes, vêm aqui para ficar um dia para decidir comprar ou ampliar uma empresa. Nós queremos esticar um tapete que pegue essa pessoa, como em outros países, que traga, que oriente, que leve para os lugares da cidade aonde ele... E nós temos recebido pessoas assim, que querem saber em que região da cidade que eles devem ir, aonde estão os farmacêuticos, aonde estão os pequenos negócios, os têxteis, aonde estão os call centers, aonde já estão as empresas, as grandes fabricantes de software que nós temos. Então, nós estamos recebendo esse pessoal de uma maneira transparente e limpa ali na prefeitura, levando até o prefeito e o secretário das finanças. E, às vezes, não precisa correr muito. estamos sendo surpreendidos por empresários que já têm grandes ideias e estão, às vezes, há um, há dois, há quatro anos tentando fazer aqui em São Paulo e, por alguma maneira, não conseguiram. Nem abrir ou nem colocar o negócio ou nem... O troço está parado em algum lugar. Então, nós estamos tentando hoje, de todas as maneiras, juntar secretarias, conversar sobre isso, fazer planos de ação, como eu fazia na empresa privada para os gargalos, com data responsável, prazo, reuniões de resultados semanais. Tenho algumas pessoas da minha equipe aqui. Toda sexta-feira, nós temos reunião de resultados, em que não é uma reunião de contar histórias ou de dizer por que não deu para fazer. Mas cada um tem dois minutos para dizer por que não deu e mais uns oito minutos para dizer o que vai fazer essa semana para mudar, para ser focado em resultados. E eu acho que é isso que a gente está precisando de mais coisas práticas, simples, deixar a economia fluir, porque a própria economia se arranja quanto menos a gente atrapalhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.